EFICÁCIA DA PRECE Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí há acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade? A distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Seria ilógico concluir-se desta máxima, aquilo que pedir, diz pela prece, vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência, se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá, são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão, ora pedindo a ajuda de Deus e espera. Mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato, e com isso, coragem. Se tiver fé, exclamará, graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá, que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente Siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas. Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as suas próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito Fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo o perigo Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo o perigo.